MÚSICA 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 Em Tivagir, uma iniciativa bem simples, transformou o grande problema numa solução que gera venda, trabalho e preserva o meio ambiente. A sementinha do desenvolvimento sustentável, que é para a qual todas as ações da administração pública, foi plantada no lixo. É a partir da correta destinação do lixo produzido que a cidade se tornou referência para todo o Brasil. O programa Recicla Tivagir mudou a realidade de várias famílias e ainda acabou com o desperdício de materiais que podem ser reutilizados. Foi através da atuação da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Tivagir que o município recebeu o selo Eco Cidade Limpa do IAP e ganhou notoriedade em todo o país. O Recicla Tivagir é um programa ecologicamente correto, sustentável e socialmente responsável. O foco principal está no resgate da dignidade das famílias beneficiadas. Esse serviço aqui é tão importante para nós, porque nós trabalhamos no lixão, principalmente eu. E eu sou sozinha, que eu sou sozinha, que eu sou sozinha, que eu sou de 5 anos, lidando com o secar. Em casa, os tivagianos separam os resíduos em apenas duas sacolas, de lixo seco e úmido. Depois, 75% desse material é reaproveitado. Aqui eu coloco lixo seco, garrafa, plástico, aqui eu coloco plástico de verdura, vestes de comida e lixo no banheiro com a sacolinha separada. Isso facilita o trabalho de rendir a seu sustento da coleta e revenda de materiais recicláveis e do composto orgânico. Um caminhão adaptado, que não consome combustível a mais, é usado na coleta seletiva. Aqui é descarregado o lixo seco e onde nós separamos papel, litros, latas e carrafa. Na usina de reciclagem e compostagem, os 35 associados fazem o enfardamento do lixo reciclável para dentro. Isso representa quase 25% do material. Já o lixo úmido passa pela esteira de seleção e se transforma em composto orgânico. Mais da metade de todo o lixo vai para as leiras de compostagem e apenas um quarto do resíduo é depositado na trincheira do arterno sanitário. Aqui é a baia, aonde fica ligando o almoço do mundo e colocando o seu barco. A gente tira a temperatura, sai da mesa, deve trocar a temperatura, ela tem um tempo para poder ficar aqui. Passar de 60 ela está muito quente, se abaixar, de 30 ela está muito fria, dentro do que é a céu. A gente coloca água, daí a gente coloca lá no palco da monitoração, fica lá até sair a análise para poder atender. Toda a renda obtida com a comercialização dos recicláveis e do composto é rateada entre os associados que todo mês fazem a contribuição previdenciária. O sucesso do programa Recicla Tibagi é resultado também da constante conscientização da comunidade sobre a importância da separação do material. Além do trabalho feito pelas agentes comunitárias de saúde, ações educativas são desenvolvidas em escolas e divulgadas nos meios de comunicação. É assim como o trabalho associativista de Tibagi faz com seu progresso de forma sustentável e cumpre os objetivos do milênio. O Recicla Tibagi atende a cinco deles. Acabar com a fome e a miséria, igualdade entre sexos e valorização da mulher, combater a dengue, a AIDS, a malária e outras doenças, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E todos trabalhando pelo desenvolvimento. Uma obra barata e ações simples para resolver um grande problema. Com este perfil, o programa Recicla Tibagi se tornou a grande referência na gestão do lixo urbano. E é modelo recomendado pelo IAR e o Ministério Público do Meio Ambiente no Paraná como exemplo a ser seguido. Já estou com um 54 anos para ir jadeirando. Já eu pensava tanto, não tinha nem uma cadência de nada. Daí eu pensava, quando a gente vai se aposentar agora, já posso pensar, aposentar por ir. Daí agora está muito maior, né? Graças a Deus está indo mais maior. Eu estou muito feliz. Bem, gente, eu acho que o vídeo é melhor do que a fala. Então, o segundo vídeo é outro tema muito importante também que a maioria dos municípios de França. Então, o segundo vídeo é outro tema muito importante também que a gente vai se aposentar para ir.